Vamos falar de razões trigonométricas, um conteúdo que o aluno normalmente apresenta muita dificuldade e é um conteúdo que é recorrente nos vestibulares e ENEMs da vida. E eu sempre falo que a maior dificuldade, no meu ponto de vista, para o aprendizado adequado de razões trigonométricas, está ligada à linguagem e à compreensão do que significam os conceitos. Então, a razão trigonométrica são razões, são relações que há entre os três lados de um triângulo retângulo e é bom deixar claro que essas relações só podem ser feitas se o triângulo tiver o ângulo reto. Se o triângulo for obtusângulo, for ser o ângulo reto, então a gente não pode fazer essas comparações. Então, vamos inicialmente identificar o que é o seno, o coseno e a tangente, que são as razões trigonométricas que acabam sendo extraídas das relações que há entre esses lados do triângulo. Então, o maior lado do triângulo retângulo é a hipotenusa. Ela é facilmente encontrada porque ela fica oposta ao maior ângulo do triângulo retângulo, que é o ângulo reto. Os outros lados, que aqui eu nomeei como A e B, eles recebem os nomes de catetos. E, dependendo da sua posição e do ângulo estudado, a gente vai chamar ou de cateto oposto ou de cateto adjacente. Então, vamos escrever primeiramente as razões aqui ao lado. A gente sabe que o seno, como eu acabei de falar, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno será o cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. E a tangente do ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Também é uma relação especial para a tangente que a gente estuda em trigonometria. A tangente também é o seno do ângulo, que eles chamam normalmente de seno de x, pelo cosseno de x. Isso aqui a gente estuda em trigonometria um pouco mais avançada. Mas é uma relação também que é válida. Nessa nossa aula hoje, a gente vai se limitar a esses três tipos aqui, seno, cosseno e tangente. Então, com relação ao ângulo alfa, vamos começar a estudar para a gente entender o que é que vem a ser o seno, cosseno e tangente dentro do triângulo retângulo. Então, eu vou fazer o estudo agora de forma separada. Eu vou analisar os lados, primeiramente, levando em conta o ângulo alfa e depois levando em conta o ângulo beta. Então, com relação ao ângulo alfa, quem vai ser o seno de alfa? Com relação ao ângulo alfa, o seno de alfa, pelo desenho da questão, é o cateto que está oposto a alfa. E pelo desenho, quem está oposto a alfa é o lado A. Então, seno de alfa vai ser A, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa do triângulo, que é H. Com relação ao cosseno, o cosseno de alfa é o cateto adjacente, como está aqui escrito, pela hipotenusa. Adjacente é um adjetivo que significa junto, ao lado. Então, quem é que está ao lado aqui do ângulo alfa, formando esse ângulo juntamente com a hipotenusa? É o lado B. Então, B, em relação ao alfa, ele é adjacente, porque ele forma alfa com a hipotenusa. Então, o cosseno do ângulo alfa será B sobre a hipotenusa. Finalmente, a tangente do ângulo alfa será igual ao cateto oposto, que é A, dividido pelo cateto adjacente, que é B. Esse estudo é com relação apenas ao ângulo alfa. Se a gente for trabalhar com o ângulo beta, então os nomes dos catetos vão mudar, como vocês irão poder perceber agora. Agora, com relação a beta, o seno do ângulo beta, vamos ver aqui, vamos observar qual é o lado, qual é o cateto que é o oposto ao ângulo beta. Ora, observe, quem está de frente para o ângulo beta é o lado B. Então, B que, em relação ao alfa, é cateto adjacente, em relação a beta, ele é cateto oposto. Então, B sobre a hipotenusa, que não muda, ela é H. O cosseno do ângulo beta é o cateto adjacente a beta, dividido pela hipotenusa. O cateto que é adjacente a beta é o que forma beta junto com a hipotenusa. É o cateto A, que, em relação a alfa, é cateto oposto. Então, A sobre H, a hipotenusa. E, finalmente, a tangente de beta será igual ao cateto oposto a beta, que é B, pelo cateto adjacente a beta, que é A. Então, sem essa linguagem aqui, fica muito difícil você resolver qualquer questão que se relaciona com razões trigonométricas. Essa linguagem você tem que ter, tem que saber o que é um cateto oposto, o que é o cateto adjacente. Você precisa saber identificar a hipotenusa e precisa ter em mente as relações de seno, cosseno e tangente. Tem também uma outra observação a fazer sobre o assunto, que são os ângulos. É impossível trabalhar com as razões sem conhecer o valor de seno, cosseno e tangente dos ângulos. A tabela trigonométrica vai até 89 graus. Ela vai de 1 até 89. Quando o ângulo passa de 89, a gente faz algumas transformações. Há umas regras que a gente aprende depois. A gente vai aprender isso aí em uma aula futura. Que permite que você identifique o seno, cosseno e tangente dos ângulos, que é maior que 89 graus. Entretanto, a gente tem três ângulos agudos que a gente precisa ter esse valor deles em mente para poder trabalhar. Porque eles normalmente não vêm nas questões. São os ângulos de 30, 45 e 60 graus. A gente tem que saber o seno, cosseno e tangente desses três ângulos aqui. Porque normalmente, como eu falei, a gente não encontra isso nas questões de Enem e de vestibular. Certo? Então, vamos escrever aqui. Há uma maneira bem prática de escrever os ângulos. É escrever o seno dos ângulos, numerando de 1 até 3. O cosseno, a gente segue o contrário. A gente numerou o seno de 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, nessa ordem. O cosseno, a gente numera em ordem decrescente. 3, 2, 1. A gente coloca, então, o denominador 2, formando as frações. E finaliza colocando um radical, uma raiz quadrada. Não é necessário colocar a raiz quadrada no 1, porque a raiz de 1 é o próprio 1. Então, você se limita a escrever raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 meio. A tangente, ela trabalha de uma forma diferente, né? A tangente, a gente escreve assim. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. A de 45 é 1. E a de 60 é raiz de 3. Então, é necessário que você vá para uma avaliação, vá para um teste de seleção, seja nem vestibular, sabendo esses valores aqui, tá certo? Agora, a gente vai ver dois exemplos de como utilizar essas razões para resolver problemas. Então, vamos lá. Vamos determinar a altura que separe esse nível desse outro nível aqui do shopping. Então, o grande desafio para você é ler a questão e identificar qual razão trigonométrica você vai ter que utilizar. Tá certo? Esse, talvez, seja o maior desafio que o aluno enfrenta. Ler a questão tem a sensibilidade de identificar qual é a razão que ele vai ter de usar para resolver. Então, é dado o ângulo de 30 graus, o comprimento da escada rolante, que é de 12 metros, e ele que é a altura. Então, vamos interpretar as informações que nos são fornecidas. O lado, que é oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa. Então, é 12 metros. Tendo a hipotenusa, a gente já pode descartar a tangente, porque a tangente não trabalha com a hipotenusa. Só o seno e o cosseno é que trabalham com esse lado. Então, como tem a tangente e ele não dá o cadeta adjacente, a gente vai ter que usar a tangente. Então, o seno ou o cosseno. Então, a gente pode dispensar já a tangente. Agora, vamos ver se vai ser o seno ou o cosseno. O que é que é H? H é o cateto oposto. Eu acabei de falar que ele não forneceu o cateto adjacente. Isso aí também tira o cosseno como opção para resolver. Como a gente tem o cateto oposto ao ângulo, então a gente pode usar o seno. Então, a gente vai ter o seno de 30 graus igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de 30 graus pela tabela trigonométrica é 1 meio. O cateto oposto é H. E a hipotenusa do triângulo é 12. Então, a gente pode fazer a simplificação. 2 por 2 dá 1. 12 por 2 dá 6. E meio para o extremo, 1 vezes H, H. A igual a 1 V6 dá 6. Então, a gente conclui que a altura é de 6 metros. Então, vamos calcular qual é a trajetória real desse barco ao tentar atravessar o rio. Esse rio tem largura de uma margem a outra de 120 metros. E a trajetória real do barco, que vai de segmento, né? Esse segmento aqui que une os pontos A e C. Esse ângulo aqui e o ângulo formado pela largura do rio é de 60 graus. Então, a gente tem um triângulo, um triângulo retângulo, cujo ângulo reto está aqui. Certo? E vamos identificar qual é a razão que a gente pode utilizar. Então, o que a gente tem aqui nessa questão para resolver? Olha só. Se a gente adotar aqui, a gente não tem o cateto oposto. Está vendo? Não tem. O que é dado, o que é fornecido, é o cateto adjacente. E ele pede o quê? Ele pede o segmento AC, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, porque está de frente para o ângulo reto. Então, você tem cateto adjacente e ele está pedindo a hipotenusa. Você vai ter que usar o cosseno. O cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de 60 graus é igual ao seno de 30. É um meio. Igual ao cateto adjacente ao ângulo, 120, dividido pela hipotenusa que a gente está procurando. Meio para o extremo. 1 vezes H é H. E 2 vezes 120, 240 metros, que é a solução da questão. 2 vezes 100, 240 metros. 2 vezes 100, 245 metros. 3 vezes 100, 254 metros. どうす